Em vida, em dar-me em vida Se não fazes tão cedo, ai, queria sempre chegar E a seu portal, a luna, a luna, a luna, a luna A vierta o sol vai entrar a mar, a piponera, a piponera, a piponera A luna, a luna, a luna, a luna, a luna A luna, 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 a luna E a luna, 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 a luna Ai, que me diga que sim, ai, que me diga que no Como não o há querido, ninguém da sua opção Whis pic confinement eu vou rapidando A luna, a luna, a luna, a developsa Eu tenho um negro de grito, meu coração Eu tenho um negro de grito, meu coração Tudo o segundo corpo, 개chir Eu tenho um negro de grito, meu coração A CIDADE NO BRASIL